Música O fenômeno climático Euninho tem comprometido de forma severa as diferentes regiões produtoras de soja no estado de Mato Grosso. Esse cenário de altas temperaturas ou a falta de umidade ou excesso dela são ideais para o desenvolvimento das principais lagartas que atacam a cultura da soja. A mais conhecida que causa danos irreparáveis nas lavouras é a espodóptera frugiperda, popularmente conhecida como lagarta do cartucho, que tem a capacidade de causar perdas em todas as etapas de desenvolvimento da cultura da soja. Nas últimas três safras, os produtores matogrossenses vêm notando a presença da lagarta falsa-medideira em lavouras de soja transgênica. A notícia é alarmante pelo fato de que a variedade de oleaginosa deveria ter resistência a esse tipo de praga. A presença nessas cultivares, que carregam uma forma de proteção para esses insetos, indica que a espécie está se tornando resistente à tecnologia. Helicoverpa armígera é outra lagarta identificada recentemente, que tem sido estudada por produtores e pesquisadores pelo seu poder de destruição, causando prejuízos principalmente às culturas da soja, milho e algodão. Esses são os nomes de algumas das pragas que afetam o plantio da principal comódice agrícola do país, a soja, que deve superar 162 milhões de toneladas nessa safra 2023-2024, segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. O perigo, apesar de já conhecido, ameaça ser mais grave. A solução é o MIP, Manejo Integrado de Pragas, que é um sistema de combate que considera o ambiente e a dinâmica populacional da espécie. O método utiliza diversas técnicas visando manter a população de pragas abaixo do limite que causa danos econômicos. Suas ferramentas principais incluem monitoramento de população de insetos, controle biológico para promover inimigos naturais e o uso de controle químico apenas quando necessário, ou seja, quando o ataque atinge um nível prejudicial para a lavoura. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco para o Vida Rural MT. Mato Grosso.